Ouvir do mar, Itapuã, falar de amor Itapuã Passar uma vida, Itapuã, o sol que há, Itapuã Ouvir do mar, Itapuã, falar de amor Itapuã Ouvir do mar, Itapuã, falar de amor Ouvir do mar, Itapuã, falar de amor But the horns, They blow in that sound Way on down south, Way on down south London town Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.